A TV está em clima de carnaval, sempre trazendo as escolas de samba até aqui, enquanto a gente não vai para a rua ver as escolas, então elas vêm até o nosso estúdio e dessa vez quem está aqui comigo nesse clima de carnaval é o Cassiano Carraro, ele é presidente da Arco-Íris Acadêmicos do Samba, que no ano passado ficou em terceira colocação, ótima colocação né Cassiano, obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a participação. O Cassiano veio contar pra gente que está tudo pronto né, para ir para a rua, lembrando que a Arco-Íris vai no dia 18 de fevereiro para a rua, a partir das 7h30 da noite né, lá no Complexo Fepasa, que é a quadra da escola de samba né. Exatamente, nesse ano a gente não vai fazer uma ação de carnaval propriamente em um desfile, mas nós vamos fazer uma ação de carnaval dentro da nossa quadra com um encontro de baterias aí, acho que vai ser algo muito interessante. Olha que legal, como vai ser esse encontro? Quem que vai estar lá com vocês? A União da Vila Rio Branco, que é a nossa co-irmã, vai estar conosco com a bateria, enfim, com a sua comunidade, para que a gente possa brilhantar a festa e fazer aí um grande carnaval para a população de Jundiaí. Legal, vocês vão estar com fantasia ou guardaram a fantasia para o próximo ano, como é que ficou isso? Bem, as fantasias que nós havíamos confeccionado para falar do tema que nós iríamos falar, serão guardadas, esse ano serão guardadas para a gente apresentar esse tema em 2018, que é um tema muito grandioso. É mistério, não vou poder saber né, o que é. É mistério, é mistério, mas em 2018 vocês vão ver que é um tema muito bacana, eu acho que a escola tem chance de novamente voltar a levantar um título, mas nós estaremos sim com algumas fantasias, enfim, para mostrar toda a alegria e o brilhantismo do carnaval. E bacana né, Cassiano, essa junção das duas baterias né, já que esse ano não vai ter uma competição propriamente dita na La Torre né, a prefeito Luiz La Torre, mas todo mundo vai estar unido né, então vocês vão estar lá juntas né, vocês e a União da Vila. Exatamente, isso serve para provar, como eu estava te dizendo antes aqui, que as escolas de samba são irmãs, são amigas né, a disputa fica normalmente para o desfile, para a avenida, fora dela somos amigos e estamos juntos, e fazemos samba junto, eu acho que isso é importante levar para as pessoas o carnaval das comunidades em conjunto. Pois é, o samba tem uma tradicional né, história de união de pessoas né, e por falar em história, relembra um pouquinho para a gente quando que começou o Arco-Íris, como é que vem vindo esse trabalho de vocês? Bom, o Arco-Íris tem 32 anos de existência, é uma escola que nasceu no bairro Eloy Chaves, e durante essas três décadas de desfiles ininterruptos, isso que é o mais importante né, porque nascer é fácil, mas se manter é muito complicado né. Ao longo desses anos nós obtivemos 14 títulos do carnaval do grupo especial de Jundiaí, e todo ano a gente tenta fazer um carnaval vencedor, um carnaval realmente para buscar o título. Eu acho que é, esse sempre o objetivo número um da nossa escola, sempre respeitando as nossas co-irmãs. E o trabalho a gente vem sempre fazendo, sempre tentando renovar as pessoas que fazem parte da diretoria, que fazem parte da bateria, para que a gente possa trazer pessoas novas para o samba, para que a gente possa sempre engrandecer o carnaval de Jundiaí. O carnaval é um estilo de vida praticamente, de quem vive, respira né, a escola de samba, é o ano todo pensando nisso né. Sim, sim, a gente diz que a gente começa a pensar no carnaval, quando termina o carnaval desse ano, a gente começa a pensar no ano que vem né, o sambista realmente ama e faz disso parte da sua vida. E o samba também tem essa questão de transformar as pessoas né, tem uma coisa mágica no samba né, que faz com que você sonhe mais alto né, você sente isso? Com certeza, principalmente na hora que você ouve a bateria tocar né, quando você está perto da bateria a emoção, a emoção é muito grande né, a emoção é muito grande. E eu sou intérprete da escola, esse ano de 2016 eu não saí cantando, foi o ano passado, que foi meu primeiro ano como presidente na Avenida, mas eu venho cantando há 16 anos, 17 anos na entidade. Então pra mim a emoção é muito grande, a bateria, o canto, a música né, porque eu sempre amei a música e o carnaval vem ao encontro dessa vontade de ser feliz né, porque a música faz a gente feliz né. Com certeza, e as crianças que convivem nesse ambiente elas já vão né, de tabela ali, então como é que é, como vocês recebem as crianças, tem muita procura? Tem, tem sim, a arco-íris tem uma aula de criança já há muitos anos, esse ano pra você ter uma ideia nós já tínhamos 50 crianças inscritas pra nossa aula das crianças. Eu acho um número bastante grande, se você imaginar que uma escola do grupo especial de Jundiaí sai com 400 pessoas, a nossa escola ano passado saiu com quase 700, 680 e pouco, 50 crianças é um percentual significativo. Muito considerável sim. E isso nos leva a crer que o carnaval não vai morrer nunca, porque as novas gerações estão aí né, nós temos que apresentar o carnaval como alegria, o carnaval como música, como forma de cultura, de descontração, pra que elas realmente tenham amor e frutifiquem né, o carnaval. Com certeza, com certeza. E é isso que tem prevalecendo o carnaval desse ano né, mesmo na rua, não importa onde, carnaval de 0 a 100 anos né, sempre, 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 com certeza, com certeza. Bacana, então retomando, arco-íris, Acadêmicos do Samba vai fazer a sua festa no dia 18 de fevereiro, a partir das 7h30 da noite, lá na quadra, que fica no Poupa Tempo, na quadra da arco-íris, fica no Complexo Fepaz, aqui pertinho da TV, e vai ter participação da União da Vila Rio Branco no encontro de baterias. Exatamente, e tá todo mundo convidado pra estar lá com a gente. Legal, Cassiano, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Ótima folha pra vocês. Obrigado. E pra você aí de casa, também um bom carnaval, com muito juízo, logo mais tem mais Escola de Samba aqui. TVE, no Carnaval 2017.